Está querendo cortar franja? Mas ai que medo, né? E se não ficar bom, vai demorar para crescer. Antes de cortar, vou te apresentar o aplique de franja da Cia da Mulher. Este é na cor loiro platinado, mas olha como ficou muito claro para o meu cabelo. Preciso esfumar a base do aplique e fazer umas mexinhas mais escuras. Vem comigo que eu vou mostrar todo o procedimento. Primeiro eu improviso uma base para fixar o aplique. Eu peguei uma pasta de plástico dessas de escritório, de guardar papel. Cortei a tampa dela, coloquei adesivo dupla face e assim fica fácil de fixar o aplique com o tic tac na bancada. O próximo passo é umedecer bem o cabelo com spray de água para facilitar a tintura e o efeito de esfumado. Depois eu fui aplicando a tinta na base do aplique dessa forma. Utilizei a tinta 6.1, que é a cor da raiz do meu cabelo. Tem que ir separando camadas finas de cabelo para que a tinta atinja todos os fios e não fique falhas. Caso o seu cabelo não seja esfumado nem tenha mexas, o processo é bem mais fácil. É só aplicar a tinta no aplique todo, da base até as pontas. Só não deixe de separar as camadas finas para não deixar falhas na raiz. Dependendo da tinta e da cor que você quer atingir, é possível que tenha que aplicar a tinta duas vezes para não ficar um tom desbotado. Isso é normal em qualquer cabelo com um tom acima do loiro claríssimo, onde foi removido todo o pigmento no processo de descoloração. Após 10 minutinhos eu lavei o pincel e fui puxando a tinta um pouco mais para dar o efeito de degradê, sempre com o pincel um pouco umedecido de água. A segunda etapa da pintura é reforçar a cor da base e fazer algumas mechinhas fininhas mais escuras. Dessa vez eu utilizei o tom 7.0. Eu repeti todo o processo de aplicação da tinta na base, porém, puxando algumas mechas até a ponta do aplique, protegendo a parte que eu não quero tingir com papel manteiga. Olha como ficou! Lembrando que ela era assim bem clarinha. O aplique de franja da Cia da Mulher é feito de cabelo 100% humano, então você pode pintar, escovar, passar chapinha, enrolar. É bom para disfarçar testa grande e início de alopecia e falhas no contorno do cabelo. É feita fio a fio, ou seja, imita o couro cabeludo na base, então fica imperceptível. É bem delicadinha, mas se você quiser um efeito mais volumoso, você pode utilizar duas unitades. Você pode usar ela solta, pode prender o cabelo, ou pode usar com uma tiara. Lembrou daquela amiga que ficaria bem de franjinha? Manda esse vídeo para ela! Para mais dicas de cabelo, se inscreve agora no nosso canal e ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo. Tchau! 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 Obrigado.